Skatistas e amantes do esporte não podem deixar de participar do Evolua Arte Skate Conteste 2019 que acontece neste sábado aqui no Evolua em Ipitanga. O evento visa trazer o clima do esporte que ainda não é tão difundido na cidade para crianças, adolescentes e adultos. O maior objetivo desse evento na verdade é trazer para as crianças e para o público em geral essa vibe do skate, que realmente é um esporte um pouco diferenciado onde está todo mundo torcendo um pelo outro, independente do resultado. Vocês podem conferir no dia que vai estar todo mundo incentivando, sendo incentivado e esse é o maior objetivo do evento. O Evolua Arte Skate Conteste é um evento que acontece todos os anos, é a segunda edição. Esse ano vai acontecer sábado, dia 19 de outubro, a partir das 13 horas. Nós vamos ter as sete categorias. Infantil 1 vai até 7 anos, infantil 2 até 10 anos, mirim até os 14 anos, amador a partir de 15 anos, feminino que é aberto, o amador que é aberto também, master acima de 35 anos. E ainda uma premiação especial que é a Best 3, que é a melhor manobra do evento. Dos mais velhos e com mais experiência às crianças, o evento é para todas as idades e tem uma galerinha animada vindo aí. Eu gostei muito do ano passado e eu só me diverti, que é o que mais importa. E foi isso. Foi em primeiro, meu amigo Pedro ficou em segundo e eu não lembro o terceiro, mas foi muito legal. A casa do Evolua traz valores para seus alunos, como cuidados com o meio ambiente, por meio de reciclagem e dos animais, por meio do veganismo. Por isso, nada mais a cara dos organizadores do que um troféu sustentável com material reutilizado. O troféu, como vocês podem ver, ele tem um pedaço de um shape de skate, que eu cortei. A gente deu uma pintura, fizemos uma máscara de pintura. E tem uma base de madeira também reaproveitada, madeira de demolição. A ideia é mostrar o reaproveitamento de material, coisa que iria para o lixo, que não teria função. A gente dá uma nova função. Tem um lado de honestidade e de sustentabilidade também. Materiais que iriam para o lixo, a gente dá uma nova vida. Não deixe de participar. Este sábado, às 13 horas, no Evolua Skate Park, em Ipitanga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho